Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos ver ele, o Gordão da XJ, em uma reportagem exclusiva do Mingo Espetacular. Agora, você imagina o quanto você tem que estar gordo para poder aparecer numa matéria exclusiva da televisão. Você imagina o tanto que o cara está... o quão gordo você tem que ser para isso acontecer. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos ver o Gordão da XJ, que já está criando uma órbita em volta dele mesmo. Ele já tem um centro gravitacional próprio, onde fica tudo girando ali em volta dele. E vamos ver como que foi essa reportagem. A luta do Gordão da XJ é contra a balança. Vamos lá. Um jovem astro da internet que... Puta, já começa um jovem astro da internet. Caralho, velho. E agora tem um sonho, fazer a cirurgia bariátrica para viver melhor. Puta que pariu. 300 quilos. Agora, pô, fazer um exercício não dá mais mesmo, né? Agora só bariátrica. Mas você imagina o que tirar de gordura do Gordão da XJ, velho? Sei lá, dá para abastecer uma fábrica de sabão por uns dois anos. Dá para fazer mais umas três pessoas. Ou quatro, se for ali uma altura, uma estatura mediana. Implantar a pele em todo mundo do Hospital dos Queimados. Não só do Brasil, como do planeta, né? Dá para enxertar todo mundo. E ainda sobra para você poder encapar um sofá. Só com a gordura e pele do Gordão da XJ que vai sobrar aqui. O Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, sabe? Cortava o rosto da pessoa e colocava nele. Se é o Gordão da XJ, ele consegue vestir ele e a família inteira. E ainda sobra para encapar a motosserra, né? Mano, o cara, ele não vai precisar matar mais ninguém pra cá de pele. Tá bom, chega, chega. Vamos lá, vamos continuar aqui. Um garoto pobre que, de repente, conquistou a fama. Ah, mas será que pobre assim? Para o cara ficar desse tamanho, mano? Pô, você sabe quanto de dinheiro... Você sabe quantos milhões de reais não deve ter sido gasto para formar esse shape do Gordão da XJ? Não sei se ela é tão pobre assim, não. Aqui está o ponto de partida da nossa história. Olha o tamanho do cara. Mano, os caras levaram uma balança de ferro velho para pesar ele, mano. Do que não for a balança convencional. Passo a passo, ele caminha para uma nova realidade. Agora, indígenas. Olha lá. Ô, magata! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Coitado do Gordão da XJ, mano. Os caras colocaram ele sete horas da manhã para ele andar dois metros até chegar na balança para poder filmar. Foi das sete da manhã até as dez da noite ele conseguiu chegar. Eu estou é Sidney Leonel, Souza Bezerra. Minha profissão é... Digital Influence. Mano, até ele deu risada, velho. Como é que o cara fala que isso é profissão, filha da puta? Mas o que esse olhar de espanto quer dizer? É, acabou a comida. Acabou a comida em casa. Olha, está até suando. Meu Deus do céu. Tem nada dentro dessa geladeira. O cara só para vestir a roupa e dar dois passos para ir em uma balança já virou uma mina d'água, mano. Olha o tanto que o malandro já está suando. Dá para fritar um pastel com a gordura do Gordão da XJ aí, ó. Isso aí não é suor, não. Isso aí é gordura pura. É conhecido na internet como o Gordão da XJ. Mano, eu compro essa XJ. Se um dia ele for vender, eu compro. Isso aqui não quebra nunca mais, velho. Se aguenta o Gordão aqui, mano, não quebra. Olha o cara, velho. Parece que tem um sofá em cima da moto. Porra! Parece que tem um bezerro, mano. Uma novilha em cima da moto. Eu era gordinho quando eu tinha 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu pesava ali os meus 110 quilos. Gordinho. Com 15 anos, já pesava 150 quilos. Então, eu nunca fui gordinho. Oh, meu Deus do céu! Sidney é o penúltimo de seis irmãos. Meu irmão Júnior, infelizmente, morreu bem jovem. Perdi um irmão. Do quê? Usando droga. Ah, aí é foda, hein? É foda aí, Gordão. Pô. Droga. Overdose. Por isso que eu não coloquei, nunca nem coloquei nenhum tipo de droga na minha boca. Pô, mas que adiantou, Gordão? Meteu açúcar, até o talo. Você percebe que a família dele, coitado, é desbalanceada, né? Um usou droga demais e morreu de overdose. O outro tá comendo demais e pode morrer e ter um infarto. Os caras, é 880 aqui na família do Gordão, né? Olha isso aqui, cara. Olha o Gordão no sofá, mano. Não dá pra saber. Parece aquelas bolas de fisioterapia em cima do sofá, velho. Parece que derreteu um sofá de dois lugares e encaixaram a cabeça de boneca em cima. O corpo do Gordão tá começando a sugar os membros dele pra dentro. Tipo, os braços, perna, cabeça. Olha isso, velho. Coitado desse rapaz. Por ser um influencer famoso na internet. Olha, ai, ai, nossa senhora. Dá pra ver, a moto tem uma expressão, cara. Ele tá em cima da moto. Você tá vendo, a moto tá suando. A moto tá com um olhar triste. Tá, tá cansada. Tá, desgraça, filha da puta. Passa na lombada, se não... Sai, 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 Gordão, sai. Nossa, isso é louco. Ele tem cerca de 350 quilos. Ele tá maluco. Porque o sonho dele é fazer uma cirurgia bariátrica. Imagina quantas pessoas vai ter que fazer. Vai ter que fazer a cirurgia bariátrica dele. Vai ter que fazer dentro de um navio cargueiro, pô. Os caras vão precisar trazer uma draga. Aquelas dragas de pegar ouro dentro d'água pra poder tirar a gordura do Gordão do XJ. Os caras vão ter que dragar, hein. Fica à vontade que preparei um café aí pra vocês. Um pra mim, fitness. E um café pra vocês que você pode tomar. Você tá fitness? Tô, tô. É. Então, tá vendo. Tamo vendo aí. Mó fitness, né? Mó fitness. Fit, man. O Gordão do XJ tá em... Como é que fala? Fisicultura, ele tá em Booking, né? Tá em Booking. Já, já vai subir no Mister Olimpia aí, pô. Mó, duro que esse Gordão do XJ é mó da hora esse moleque. Eu acho engraçado ele. É engraçado porque ele é gordo. Ó, esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Ele tinha 5 anos de idade aqui, ó. Gordão do XJ, ó. 5 anos de idade e o cara já parecia um brameiro de boteco. Realmente ajudou o Sidney a conquistar seguidores. Foi isso aqui. A capacidade... Olha isso aqui. Que caralho, malandro. O cara tá em cima de uma... De uma R1, véi. ...de equilibrar quase 350 quilos em cima de uma moto. Ah, mas é isso que chamou atenção. Então, ó. Quem devia ser o astro dessa história é o joelho dele, porra. Ele equilibra isso aí por um período de tempo curto em cima da moto. E o joelho dele que é todo dia? E a coluna? O cara, o esqueleto dele deve ser de adamântio. Ó. Parece um Kinder Ovo em cima da moto. Parece um Kinder Ovo gigante em cima da moto, né? Só que esse Kinder Ovo, se você abrir, sei lá, cabe um Fiat Uno dentro desse Kinder Ovo aí. Peguei a moto dele emprestada e fui... E gravei um steak, sabe? Pulando nela, tirando de giro. Fazendo assim, balançando a cara. Aí, destragou a moto, cara. Dois pulos, pronto. Amortecedor, aro, pneu. Imagina o Gordão da XJ pulando na moto assim. A moto... A moto vira pro dono e fala assim, ó. Deixa eu desgaste esse Gordão aqui de cima aqui, cara. Tá dando relaxo já, pô. Assim nasce o Gordão da XJ. Apelido que ele mesmo escolheu. Hoje são... Mas ele escolheu o quê? Olivia Palito da XJ. Qual outro apelido ele poderia escolher? Olha isso, velho. O cara parece um sol, mano. O cara parece... Parece um sol andando de moto, mano. Mano, olha só. Você tá vendo? O Gordão da XJ, ele tá distorcendo o tempo e espaço. Essa rua aí, ó. Não é uma ladeira. É porque ele tá passando, tá ligado? Essas casas, você pode ver que elas tá meio curvadas. Os postes, os fios. O centro gravitacional dele, a massa dele, começa a deformar o tempo e espaço. Se você ficar duas horas na linha de horizonte de eventos do Gordão da XJ, se passa cinco anos. Você tá ali, ó. Se você andar do lado do Gordão da XJ, você andar na garupa da moto dele por dois anos, quando você descer, não existe mais ninguém que você conheceu. Já passou cem anos, já. Porque ele distorce o tempo e espaço, entendeu? E tão gordo que o cara tá... É como se fosse um buraco negro, só que de comida. Nenhum tipo de alimento escapa da gravidade do Gordão da XJ. Quase dois milhões de seguidores. Isso só em uma rede social. Olha aí, ó. Esses caras que você tá vendo aí junto com eles, tem tudo mais de mil anos já. Ficou ali, o tempo já distorceu pra eles. É diferente. Gordão da XJ começou a ganhar dinheiro. Hoje tem vários carros. Um deles vale quase um milhão de reais. Uma casa para as irmãs na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E agora, uma cobertura pra ele na Moca. É, tá certo, né? Pelo menos alugou a casa, paga o aluguelzinho das irmãs. As irmãzinhas dele é comestível, tá? Só pra constar aqui. Eu tava esperando, sei lá, um hipopótamo, um elefante, uma orca. Mas não, cara. Eu tava com vigor. Hoje eu levo uma grande responsabilidade, né? No peito, nas costas. Nos joelhos, no quadril. É muito peso, né, Gordão? Tá com muito, muito peso pra carregar. Cuidado a minha família. E eu sou muito feliz e acho muito importante isso. Pô, pelo menos o moleque dá apoio pra família, né, mano? Pelo menos o moleque dá uma ajuda ali, pô. Não é cuzão, né? Quero fazer de tudo pela minha família aqui. Ajudando minha família, ajudando seus irmãos, ajudando os outros na rua. Pô, Gordão, mas pra isso você tem que dar uma emagrecida, velho. Senão você também não vai longe, não, porra. Olha o tamanho que você tá, irmão. Acho muito importante isso. Porque pensa um moleque que cresceu sozinho, sem a ajuda de ninguém. É, eu imagino. Ninguém nunca pôs uma colher de comida na tua boca. Foi tudo sozinho mesmo, Gordão. É foda, mano. Pô, vocês acham que é fácil, velho, ficar desse tamanho aqui? Rapaz, do céu, cara. Ai, engordar é fácil. É o cara, é sério, fica com 350 quilos pra você ver se é fácil. Fácil não, irmão. O cara cresceu sozinho aí, ó. Ficou desse tamanho sozinho, comendo por conta própria. A gente também vai acompanhar a primeira consulta com a equipe médica que irá operar o Sidney. Olha só, velho. Tem três mulheres aqui e um cara, velho. Tá aí pouco, hein? É pouco aqui pra operar o Gordão, hein? O desafio é muito grande. Essa nós tá vendo, doutor. É bem grande. Difícil, vai ter que pregar as coisas na parede, né? Porque na hora que o Gordão entrar na sala, a gravidade dele vai começar... Mano, você fica vendo. Os médicos tem que ser o mais rápido possível. Porque quanto mais demorar essa cirurgia, mais vai distorcer o espaço-tempo. Mais... Ó, o Gordão... Pra gente que vai ficar de fora, o Gordão vai demorar... Vai ficar cinco anos em cirurgia. Vai ficar uns cinco anos em cirurgia. Mas lá pros médicos, vai passar só cinco horas. Vocês vão ver só. O que ele pode ganhar se chegar aos 270 quilos até dezembro? Caralho, o cara tá ganhando tudo pra emagrecer, mano. O cara vai ganhar uma casa de mais de um milhão e pouco só pra chegar a 250 quilos, que ainda é peso pra caralho. Rapaz, se fosse eu, metia até umas pedras de craque no peito pra emagrecer, porra. BAM! Aí, né? O Gordão da XJ assumindo agora esse desafio em rede nacional de emagrecer, velho. Não saiu aqui o próximo episódio. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Provavelmente nesse domingo vai sair a parte 2. Não sei. Não sei. Mas enfim, eu quero saber de você. Você gostou disso aqui? Quando sair a parte 2 do Gordão da XJ, você quer ver? Quer? Então vamos ver se esse vídeo bate 4k de like. 4k de like. 4k de like, vai. Se bater 4k de like, vai vir aqui com a parte 2 do Gordão da XJ. Vamos ver se ele vai realmente conseguir emagrecer, vai fazer cirurgia bariátrica e os caralho a quatro. Vamos ver a história do Gordão da XJ. Vamos acompanhar esse documentário simplesmente espetacular de uma estrela implodindo, virando uma supernova, né? E uma anã vermelha de 250 quilinhos. Vamos lá? Se você tiver afim, só deixar teu like aí que nós vamos voltar aqui com a parte 2 assim que ela sair, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha curtido. Se você está inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Um beijo em vossas almas e vossas anáteis. E até a próxima, meus amores. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti